Fala pessoal, aqui é a Nostalgie, sejam todos bem-vindos ao meu canal e lembrando que eu pretendo ainda fazer mais vídeos nesse tema, mas nesse vídeo em questão serão 5 desenhos. Depois eu posso abordar mais outros desenhos que foram ao ar na Globo e que estão nessa mesma situação. Beleza? Então bora para o vídeo. A gente sabe que a Globo já exibiu inúmeros desenhos ao longo de sua história e até é estranho pensar que hoje em dia não exibe mais. E claro que no meio de tantos desenhos a gente encontraria desenhos que contém mídias perdidas. Às vezes é apenas a dublagem e às vezes vai além disso, que é o caso desse vídeo. Para falar do primeiro desenho da lista, eu preciso relembrar vocês de outros curtas do mesmo diretor, o David Hand. No final dos anos 90, a Globo exibiu os curtas da série Animaland, que eram aqueles curtas desenhados no estilo anos 40, 50, com animais em várias situações diferentes. A dublagem desses curtas está perdida, isto é fato. Mas esses curtas do Animaland não estão, uma vez que eles já tiveram um lançamento em DVD, VHS e você encontra no YouTube e no archive.org. Tudo em seu idioma original, no inglês. Mas além dos curtas do Animaland, eram também exibidos os curtas da série musical Paintbox, do mesmo criador. O David Hand, ele era um animador que trabalhou para a Disney lá no início, e depois em 1944, ele se mudou para a Inglaterra, onde criou o seu estúdio de animação, o Galmont British Animation, onde foram produzidas essas duas séries. Ao todo, foram 19 curtas do musical Paintbox, mas apenas uma está disponível na internet. E eu tinha uns trechos do musical Paintbox em VHS quando criança, quando foi exibido lá no Angel Mix, junto com o Animaland, mas eu não tenho mais eles, eu nem sei se existe ainda esses VHS, mas o que eu me lembro é que todas as músicas eram dubladas, todos os personagens eram dublados. E cada curta da série foca em um local britânico ou irlandês, apresentando canções folclóricas, lendas e etc. De acordo com o site Toonhound, infelizmente a Galmont British Animation fechou suas portas de estúdio em 1950. Desde então, os curtas do Animaland foram restaurados e lançados em DVD, mas a seleção musical Paintbox permanece sem uma restauração. Aliás, nunca teve um lançamento oficial em VHS e a Globo só teve acesso a elas por estar aí no mesmo pacote junto com o Animaland, né? Devem ter comprado, ah, tem animações aí da GB Animation, ah, tudo bem, né? Vamos pegar aí esse pacote de desenhos, aí tava junto os dois e aí foi ao ar os dois desenhos, né? Então eu acho que foi dessa maneira aí que foi ao ar no Angel Mix, mas não tem assim nenhum VHS, nem DVD, nem nada, nunca foi restaurado. No perfil do LinkedIn do filho do David, eu encontrei essa seguinte postagem. Estamos arrecadando fundos para a restauração das animações de David Hand, da GB Animation, e pedimos a sua ajuda para salvar esses filmes de 58 anos. Nosso projeto é restaurar totalmente os 10 curtas-metragens de musical Paintbox e atualizar e aprimorar 9 filmes de animação Animaland, anteriormente restaurados. Eles foram criados em 1948 a 1949 por meu pai, David Dodd Hand, que era um produtor e diretor administrativo da Gaumont British Animation no Reino Unido. Os filmes são designados como tesouros históricos do Reino Unido, e a David Hand Productions tem os direitos autorais até 2027. Muitos filmes foram destruídos e perdidos ao longo do tempo, e é importante restaurar estes e todos os filmes clássicos e preservar as obras dos pioneiros da indústria cinematográfica. E aí ele termina dizendo, se você quiser ajudar a salvar os tesouros, por favor, comunique-se com David Haley Hand. E aí ele deixa o e-mailzinho dele. Ou seja, talvez um dia podemos ter acesso novamente a esses curtas. O próximo desenho da lista recebeu um nome diferente no Brasil, Os Monstruosos, mas se trata aí do desenho Creepy Crawlers. Creepy Crawlers é uma série animada de televisão de 1994, produzida pela Sabana Entertainment, que foi ao ar na Globo no final dos anos 90. A série é dividida em duas temporadas e tem cerca de 23 episódios. O show é sobre Chris Carter, que enquanto trabalhava na Magic Shop, projetou e construiu um dispositivo que ele chamou de The Magic Maker. Só que um alinhamento planetário particular a cada mil anos, o momento mágico do milênio fez chover energias cósmicas na loja em uma noite fatídica, o que de alguma forma tornou o criador de magia capaz de criar criaturas mutantes do tamanho médio de um ser humano. E claro, o desenho foi baseado aí na linha de brinquedos Creepy Crawlers da Toy Max. A gente não encontra na internet todos os episódios completos, apenas alguns, e podemos dizer que foi parcialmente encontrado, mas ainda não temos todos os episódios. Além disso, a série nunca ganhou uma edição em DVD e suas edições em VHS não continham todos os episódios da série. Um desenho que nós achávamos que era brasileiro, só que não. Além de ser considerado um desenho perdido mundialmente. Pelézinho é uma série animada espanhola lançada em 1996, coproduzida pelo canal Antena 3, Anima Dream e World Wide Cartoons. E de acordo com essa discussão no fórum, não só Pelé esteve envolvido na produção, como também viajou para Madrid para dar uma entrevista sobre isso. E parece ser vagamente baseado nos primeiros dias da estrela como jogador de futebol. E até mesmo alguns personagens são baseados em pessoas que ele realmente conheceu na vida real. E o seu orçamento era de cerca de 10 milhões de dólares e mais de mil pessoas participaram de sua criação. E aparentemente foi lançado em janeiro de 1996. De acordo com esses artigos, a série na verdade tem 52 episódios, não 26. E boa parte dessas informações, eles dizem que foram retiradas aí de uma matéria antiga de um jornal. Então eles dizem que não encontraram nada sobre a World Wide Cartoons, mas que eles encontraram algumas informações do Anima Dream Studio, que aparentemente, né, estava localizado em Bucarest, na Romênia. E com isso eles encontraram uma pista, que é o animador sênior que é chamado de Cristinell Boston. Aí eles encontraram o site oficial e o currículo dele que diz que ele trabalhou aí com animação de personagens 2D no Anima Dream Studio e que ele participou da produção do Pelézinho entre 94 a 96. Eu cheguei a baixar o demo reel dessa pessoa, fui lá no site e tudo mais, porque eu achei que eu poderia encontrar algum trecho, mas eu não encontrei nada a respeito, ele não colocou nada do Pelézinho no demo reel. E o que eu encontrei foi um trecho de um episódio, e aí eu achei um episódio completo que tá em Sérvio. E são essas as informações, esses são aí os materiais que nós temos no momento. A série nunca teve um lançamento oficial em DVD, VHS, nem nada, e continua perdida. Snowgood é um personagem franco-belga criado em 1962 por René Gottine e Jean Tabari. Trata-se do grão-vizir Snowgood, que ambiciona ser califa e elabora diversos planos para usurpar o trono do califa Harun Al-Mofad. E na dublagem brasileira, o seu bordão ficou conhecido como Eu Quero Ser o Sultão no Lugar do Sultão. Suas histórias foram narradas em forma de tira nas páginas de revistas francesas nos anos 60 e 70, e depois foram lançadas em álbuns separados de quadrinhos. E existem cerca de 30 desses álbuns atualmente. Em 1995, a Saban lançou uma série animada baseada em muitas das primeiras histórias, 52 episódios de 13 minutos no total. E a série foi exibida em vários países diferentes. No entanto, o lançamento em vídeo tem sido muito irregular. Em alguns países, Alemanha, Grécia, Holanda, Espanha, tiveram vários episódios lançados em VHS e DVD. Mas em nenhum país nós tivemos o lançamento completo da série, além da França, que só conseguiu a série completa em uma edição limitada de VHS. Então nós tivemos aí um lançamento oficial na França, que foi feito aí de uma forma bem limitada, e todos os episódios, todos os 52 episódios, foram lançados em VHS. Só que mesmo tendo um lançamento completo em VHS, você não encontra a série completa em lugar nenhum. Você não encontra esse box à venda, nem, assim, se você quiser comprar usado de alguém, você também não encontra. Você não encontra nada a respeito. Então acredito, né, que aconteceu aí, como aconteceu no caso do Les Bestioles, que fizeram aí poucas cópias desse box. Ninguém aí se interessou em reupar tudo na internet, se é que alguém comprou esse box. Eu acredito que sim, mas com o tempo aí deve ter se perdido, ou ninguém aí teve o interesse ainda de reupar tudo na internet, né? Eu acho um caso um tanto estranho, porque a série foi exibida oficialmente em 24 países. E mesmo assim, você não encontra os 52 episódios completos em nenhum idioma. E nem ao menos uma reedição em DVD com 52 episódios. Eu achava esse desenho aqui muito biruleibe das ideias. Sério, eu só consegui assistir isso uma vez, pra nunca mais. Eu não sei se o problema tava no episódio que eu assisti, ou se tá no desenho, porque eu nunca peguei esse desenho pra reassistir, né? O Mundo Louco de Takes Avery é uma série de televisão animada criada por Roby London e coproduzida pela Dick Productions. Tanto a série quanto o personagem título foram nomeados em homenagem a Takes Avery, um cartunista que é conhecido aí por seu trabalho na Warner Bros. e MGM. O criador descreve o show como uma homenagem ao brilhante, hilário e inovador animador Takes Avery, e aos maravilhosos desenhos animados de sua época. Foi transmitida na Globo no final dos anos 90 e início dos anos 2000. A série contém 65 episódios com 195 segmentos e está disponível na Apple TV. Mas, mesmo assim, você não encontra todos os episódios. Apenas 52 episódios foram encontrados e estão disponíveis. Os episódios 53 a 65 estão atualmente perdidos. E eles dizem que isso é por conta da impopularidade do show. Então, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais alguma informação relevante a respeito, comentem aqui embaixo. É isso, eu vejo vocês na próxima e tchau, tchau!